No Amapá e na Amazônia, os rios é que são as nossas ruas. Não tem melhor meio, melhor caminho para chegar nas comunidades ribeirinhas, para chegar em locais como o arquipélago do Bailique, como com alternativas como o navio motor Samaúma. Eu, particularmente, fiquei impressionado com a inovação, com o arrojamento e com a compreensão das particularidades da região, em especial do meu Amapá. O sistema S, ao contrário do que alguns pensam e procuram fazer, criminalizando enquanto instituição, pode proporcionar alternativas, pode e proporciona para as comunidades, em parceria com o poder público, ações e inovações como esta. O poder público, como a prefeitura, contribuir com os programas sociais e, por outro lado, o sistema SESI-SENAI contribuir com a formação profissional e, em seguida, qualificando e incorporando esses no mercado de trabalho. 05 06 08 08